Fomos chamados para viver o cristianismo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente, associamos a ideia de ser cristão com frequentar a igreja, com estar num culto, quando, na verdade, isso fala da conduta da vida que temos, a responsabilidade que temos de, o tempo todo, viver intensa e plenamente o evangelho. As instruções que temos na bíblia sobre como nos comportar no culto, por exemplo, são muito pequenas, perto das instruções bíblicas sobre a maneira como eu e você devemos nos comportar no dia a dia, porque cristianismo não se vive apenas na igreja. Ali nossa fé é fortalecida, mas é do lado de fora que ela será testada, provada e também praticada. É ali que ela será testemunhada não apenas pelo que falamos, mas, principalmente, pela forma como vivemos. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar a ênfase bíblica de ser cristão o tempo todo, em todo lugar. Gente, estamos hoje em Genebra, na Suíça, com essa visão linda dos Alpes ao fundo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz no capítulo 4, nos versículos 10 e 11, Quero chamar sua atenção para essa palavra que Paulo usa, tanto no versículo 10 como no versículo 11. Sempre, sempre. Isso indica a forma como eu e você precisamos pensar o cristianismo. O cristianismo não é algo que vivemos ou praticamos apenas no momento de culto. É um estilo de vida, é a maneira como eu e você nos portamos, é a forma como nos conduzimos o tempo todo, em todo lugar. Essa ideia de levar sempre no corpo morrer de Jesus, de ser sempre entregue à morte, nos fala não apenas de continuidade, nos fala não apenas de constância, mas a ideia de viver intensamente, todos os dias, o tempo todo, o cristianismo. É interessante observar que o Novo Testamento está cheio de exemplos do uso da palavra sempre. E eu gostaria de citar algumas referências bíblicas, não apenas para mostrar que isso é verdadeiro, mas à medida que damos esse enfoque na quantidade de versículos que destacam o uso da palavra sempre na prática da vida cristã, na verdade nos leva a uma compreensão. Deus não queria apenas que tivéssemos a informação, mas principalmente que entendêssemos a ênfase, a repetição, o enfoque, o peso que isso traz, a atenção que deveríamos dar ao assunto. E segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Em 1ª de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, ele diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedi razão da esperança que há em vós. Em 2ª aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 6, Paulo diz, temos sempre bom ânimo. Em Gálatas, no capítulo 4 e no verso 18, ele diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem. Em Efésios 5, 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em Filipenses 1, 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. 1ª Tessalonicenses 5, 15, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Quando observamos o uso da palavra sempre, percebemos que a palavra de Deus fala de uma conduta contínua. Isso não indica apenas constância, mas a necessidade que temos de entender que o cristianismo é algo que vivemos o tempo todo. Em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que praticamos, devemos não apenas dar o melhor de nós procurando dar um bom testemunho, mas entender que o lugar de ter comunhão com Deus não é meramente na igreja, numa reunião, num culto, num momento de estudo bíblico, mas dia após dia. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz que devemos orar sempre no Espírito, orar sempre. Em outras palavras, ele fala de comunhão com Deus, não apenas no momento de uma reunião de oração, não apenas naquele momento devocional. Eu reconheço que há momentos de uma dedicação maior à oração. Por exemplo, Jesus falou sobre entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que está em secreto. Isso significa que eu e você precisamos parar nossas atividades e ter tempo de qualidade com Deus. Mas isso não significa que a nossa vida de oração se resuma apenas a esse momento do secreto. Quando a Bíblia fala sobre orar sempre, quando a Bíblia fala sobre orar sem cessar, ela fala de uma comunhão contínua, ela fala de alguém que decide ser cristão o tempo todo, não importa aonde esteja. A palavra de Deus nos apresenta verdades como a de, por exemplo, Nemias, quando está diante do rei, sendo questionado, indagado pelo rei, pelo motivo da sua tristeza. E a Bíblia nos mostra que ele ora ao Senhor e aproveita aquela oportunidade diante do rei. São momentos como esse que nós precisamos entender que nossa conexão com Deus não se limita a um momento de culto, embora devemos praticar o culto, não apenas buscar a Deus de forma individual, como também coletiva. No entanto, se a nossa mentalidade for de trabalhar para expressar o reino de Deus, de viver a família, para expressar o reino de Deus, de nos assentarmos, por exemplo, para uma refeição e orarmos não apenas para agradecer a comida que recebemos, não apenas para expressar alegria e gratidão pela provisão que os céus manifestaram, mas sim entendemos que até a forma como nos alimentamos deveria ser para a glória de Deus, isso nos levaria a um lugar completamente diferente. Aliás, Paulo escreve aos coríntios e diz, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Agora, tenha te imaginar comigo por um instante, se nós pensássemos o evangelho dessa forma, se procurássemos vivê-lo dessa forma, se a cada manhã que você se levanta, você decide, esse é mais um dia para a glória de Deus. Se nós pudéssemos dizer, não como mera repetição dos salmos, esse é o dia que o Senhor fez, mas entender que o tempo todo Ele coloca diante de nós oportunidades que dizem respeito não apenas ao nosso crescimento, não apenas ao fortalecimento, à manutenção ou até ao desenvolvimento da comunhão com Ele, mas de podermos expressar, manifestarmos a glória de Deus, expandirmos o reino de Deus com estilo de vida e com uma conduta diferenciada. Isso nos levaria a um lugar de não pensar no bom testemunho apenas como a obrigação que um crente tem. Não nos levaria a um lugar de apenas nos esforçar para manter as aparências, de nos esforçarmos apenas porque há um discurso sendo pregado semanalmente que deveria estar sendo praticado. Mas se nós realmente mergulhássemos de coração, com entendimento do que Paulo fala aos Colossenses, tudo quanto vocês fizerem, por palavra ou por ação, façam em nome do Senhor Jesus. Se entendemos essa mentalidade que o lugar de ser cristão não é dentro do culto, não é nas reuniões, não é apenas no momento de ler a Bíblia ou quando estamos sendo observados por alguém e precisamos ter uma conduta diferenciada. Se entendemos que isso é o que eu e você podemos e devemos respirar noite e dia. Olhamos, por exemplo, a textos da palavra de Deus como quando o Senhor aconselha Josué. Ele fala a respeito de não se apartar do coração dele o livro da lei do Senhor. Pelo contrário, ele fala sobre meditar de dia e de noite, tendo o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, o que significa meditar de dia e de noite. Não está falando apenas do momento de leitura bíblica. Eu e você não podemos ininterruptamente, durante o dia e durante a noite, ficarmos lendo a Bíblia, mas podemos estar processando tudo aquilo que a palavra de Deus ministra aos nossos corações. No Salmo 1º, e agora Deus não está falando apenas com Josué. A palavra de Deus fala do justo de uma forma generalizada. Diz que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você consegue imaginar um exército de crentes, milhões de brasileiros como temos, todos os dias se levantando para meditar na palavra, para processar tudo aquilo que eles têm aprendido do Senhor, para transformar isso em mais do que um discurso teórico, numa prática de vida cristã. Com certeza, a igreja não estaria no lugar de descrédito que está. Com certeza, nós estaríamos cumprindo o nosso papel de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Mas para isso, precisamos entender que ser cristão não diz respeito apenas o momento quando nos reunimos. diz respeito à forma como vivemos todos os dias da nossa vida. E se o nosso coração, de fato, compreender isso, entender não apenas a importância no sentido de uma responsabilidade, mas de uma comunhão com Deus que é alimentada todo santo dia, isso nos levará a um lugar de frutificação e de bom testemunho. A ideia de um dia na semana que seja santo e separado ao Senhor, para dizermos que aquele dia é o dia do Senhor, tem nos roubado e nos roubado muito. Porque há pessoas que decidiram dar a Deus um dia da sua semana, mas o restante da semana não pertence ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra que já no início do Evangelho, havia aqueles que faziam distinção entre dia e dia, mas havia aqueles que julgavam iguais todos os dias. porque o importante não era o dia, é o Senhor de todos os dias com o qual eu e você devemos nos relacionar diariamente. Esse era o plano de Deus desde o início. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor visitava Adão no jardim todos os dias. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos orar diariamente. O Senhor Jesus nos ensinou a dizer o pão nosso de cada dia nos dê hoje e amanhã. Amanhã eu oro outra vez. E depois de amanhã eu oro novamente. E depois de amanhã eu volto a orar. Então essa oração é o que no mínimo deveria se repetir todos os dias. Significa que eu e você temos que ter a mentalidade de um relacionamento diário. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra de Deus o tempo todo enfatiza um relacionamento contínuo, intenso com Deus, para todos os dias e não um único dia da semana. E na verdade ela nos remete ainda a essa ideia de orar sempre, orar sem cessar, meditar de dia, meditar de noite. Se eu e você não desligássemos, se eu e você não saíssemos do modo cristão logo depois de atravessarmos a porta da igreja no final de um culto ou de uma reunião de estudo bíblico, de comunhão com os irmãos e edificação, se nós não voltássemos ao normal, para viver numa espécie de piloto automático a vida de um cristão que está completamente desligado dos céus e do reino de Deus, eu acredito que nós produziríamos um impacto completamente diferente do que o que temos podido realizar. Não nego que a igreja tem lá produzido a sua influência e somos gratos a Deus por alguns níveis de vitória e conquista que já tivemos, mas nada disso se compara ao lugar onde poderíamos estar. Se entendêssemos a responsabilidade, a bênção, o privilégio de ser cristão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, certamente, além de fortalecer a comunhão com Ele, transbordaríamos muito mais do que o Senhor tem. Eu quero lançar o desafio ao seu coração. Seja cristão, viva o cristianismo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, em todo lugar. O que é 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 Obrigado.